Fala galera, meu nome é Gabriel, sejam bem-vindos ao canal Dark Gamer. Bom pessoal, no vídeo de hoje, vocês viram que começou um pouquinho diferente a intro, né? Eu resolvi dar uma mudada na intro, bati 300 inscritos, eu resolvi dar uma mudada aí. Eu achei essa intro melhor do que a de antes, comenta que vocês gostaram dessa nova intro. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um desafio que um inscrito me pediu, que no caso é jogar uma partida de Fortnite, tentar ganhar sem usar a shield. Só que ele falou pra mim uma coisa legal, né? Diferenciado, que vai diferenciar meu vídeo de vários outros youtubers, que no caso que é, eu só vou poder estar usando shield na cidade que eu caí. Então, por exemplo, calma aí, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, se eu cair em torres tortas, eu só vou poder estar utilizando shield em torres tortas. Se eu cair em fontes salgadas, eu só vou poder usar shield em fontes salgadas. Se eu cair na via do varejo, só na via do varejo. E assim vai, tá ligado? E assim, vocês devem ter entendido aí. Então, bora pro vídeo. Bom galera, já tô iniciando aqui uma partida, né? Hoje eu vou estar jogando aqui com meu amigo Gabriel Wars. Vocês não vão estar conseguindo ouvir o áudio dele, né? Como sempre. Não sei porque a Xbox não permite isso. Mas tudo bem. Um salve aí pra você, Gabriel. Se inscrevam no canal dele. Chama Gabriel Wars. É igualzinho o nome dele aí, como vocês estão vendo. Se inscrevam aí no canal dele. E bora lá, velho. Bom pessoal, como eu expliquei pra vocês, o desafio de hoje foi feito por um inscrito. Que vai ser um desafio. A gente não vai poder usar shield. A gente só vai poder usar shield na cidade que a gente cair. Então, por exemplo, agora. No mapa inteiro, a gente só vai poder estar usando shield em fontes salgadas, beleza? Ah, Dark. Ah, Gabriel. Mas e se a safe não tiver em fontes salgadas? Aí, pessoal. A gente não vai poder estar usando shield de maneira nenhuma. Então, né? Vamos lá. Mas eu acho que se mesmo que fechar em fontes salgadas, a gente vai sair de fontes salgadas. Pro vídeo não ficar muito enjoante. Então, a gente só vai estar usando shield aqui em fontes salgadas. Eu não achei uma arma. Pegar esse baúzinho aqui. E como eu falei, pessoal. A gente só vai usar shield em fontes salgadas. Se vocês verem a gente usar shield em alguma outra parte do vídeo. Pode comentar aí. Mas é certeza absoluta pra vocês. Que a gente não vai estar usando shield em outro lugar. Ah, mano. Que isso, velho. O maluco não morre também, né? De M4, parto assim. Vou fazer o quê também? Meu Deus, velho. Tô aqui com a skin da pandinha, né, galera? Muito top essa skin. Na minha opinião, é a melhor pandinha do jogo. Das três pandinhas que tem. Curti muito essa skin da pandinha. Ela é muito legal mesmo. Ela dá uma visibilidade de jogo muito boa. Recomendo a vocês. Se vocês tiverem dúvida de comprar alguma pandinha. Compre essa daqui. Que, na minha opinião, é que tem a melhor mochila, né? O lacinho da outra pandinha também é bem legal. Mas, né? Eu curti essa daqui. Eu curti a textura dela. Sei lá. Achei mais legal. Mais colorida. Mais bonita. Mas, beleza. O Gabriel ali já tá quase fugido. Eita. Eita, meu Deus do céu. Olha o lag. Do nada eu dancei. Comecei a dançar do nada. Não apertei nada. Prometo pra vocês. E do nada eu atirei. Mas, né? Beleza. Deixa eu lutear aqui. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Nada. Só tem pedra. Olha o Gabriel. O Gabriel já tá no pau já. Ih, matou já. Já matou já, Gabriel. Ou sem graça, hein? Nem deixou pra mim. Meu Deus do céu. Tem mais, hein? Tem mais cara. Tem mais cara. Toma cuidado. Fique esperto, moleque. Veio tentar roubar meu baú, seu marginal. Caiu lá embaixo, né? Aê, marginal. Vou usar o shield aqui, né? Por enquanto, nós estamos em fontes salgadas, galera. Lembrem disso. Estamos em fontes salgadas. Opa, SMG das boas, hein? Eita, muda de lugar, ô. Tem cara aqui. Ele vai... Ai, ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima. Calma aí, calma aí. Olha lá, caiu, caiu, caiu. Metralha. Meu Deus, mano. Eu sou lá. O cara não perde vida. Aê, parceiro. Perdeu vida. Finalmente você perdeu. Parabéns, viu, parceiro? Tu perdeu vida depois de 40 tiros que eu te dei. Mas beleza. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, galera. Ai, meu Deus. Eu tô meio ocupado, galera. Eu tenho que ler o livro ainda, que eu tenho prova do livro amanhã, né? Vocês que... Quem é da minha escola aí sabe que eu tenho prova. Porque vocês também têm prova, né? Ó o pau quebrando já com o Gabriel aqui, ó. Dei 30 nele. Dei 30 nele. Boa, boa. Tá puxando, tá puxando. Bom. Nossa, que bala na cabecita do garoto. Foi uma só. 96 na cabeça dele. Acertei ele no ar, velho. Eu peguei ele no ar. Aí sim, hein. Peguei o cara no ar. Tá até me assistindo o cara. Tão bonita que foi a bala que eu dei na cara dele. Essa bala perfurou o crânio, o crânial, não sei o que dele. Sei lá. Vamos ver se tem maçã aqui, tá? Tomara que tenha. É, os cara conseguiu comer todas as maçãs. É só porque eu tô gravando. Se eu não tivesse gravando... Eita, buguei. Eita, buguei. Aí, desbugou, desbugou. É, galera no céu. Vamos sair de fontes agora. E adivinhem. A gente não vai mais poder usar a shield. A partir do momento que a gente sair de fontes. Então, bora lá. Vamos estar saindo de fontes aqui. E a partir de agora, pessoal, a partir desses 5 minutos de vídeo, 6 minutos por aí, a gente não vai mais poder usar a shield. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos embora. Então, vamos embora. Saímos de fontes salgadas, pessoal. Não vamos poder usar mais shield. Sim, pessoal. Se a gente achar mini shield, shieldão, essas coisas, a gente não vai poder estar usando, né? Então, né? Bora lá. Vamos tentar ganhar sem utilizar o shield. O problema é que eu tô com 30 de vida. Se eu tomar dano no shield, eu não vou poder usar. Então, eu preciso de vida, né, cara? É o medkit. Só porque eu falei que eu precisava de vida, velho. Na moral. Vou me curar aqui mesmo. Ninguém tá me vendo. Ninguém tá me vendo. Ninguém tá me vendo. Ninguém tá me vendo. Tente que ninguém tá me vendo, hein? Beleza, cara. Ninguém me viu. Prosseguindo. Meu loot tá legalzinho. Eu tô de pump azul. SMG verde. Só que eu tô com essa porcaria da SM4 aqui que não é muito agradável, né? Olha os caras aqui, olha os caras aqui, olha os caras aqui. Calma aí, calma aí. Eu vou embora, eu vou embora. Fica de boa. Eu vou esperar você. Só corre pra cá, só corre pra cá. Eu não vou dar bala porque, né, tô sozinho e ainda não vou poder usar shield. Então, eu tenho que perder o menos de vida que eu consegui possível. Porque eu acabei de usar o medkit. Cadê os caras, velho? Ah, achei, achei. Tá ali, tá ali, tá ali, ó. O atemporal tá ali. O atemporal foi, o atemporal foi. Ó, o Ragnarok tá aqui. O Ragnarok tá aqui comigo. Bom, toma 57. Boa, Gabriel, boa. Jogamos fino, hein. Não vou pegar teu loot, não. Fica de boa. Vou pegar o meu loot aqui. Aparentemente não tinha nada, né? Mas tá bom. Nossa, os caras nem podem ter uma M4 verde pra mim. Sem graça, velho. Meu Deus. Vamos lá, né? Já lutearam aqui. Beleza, cara. Vambora. Ó, pessoal. O Gabriel, ele falou pra mim agora que vai ter que dar uma saída, né? Ele vai sair aqui rapidinho. Por alguns... Acho que por um minutinho. Ele vai se trocar, porque daqui a pouco ele vai ter que sair, né? Mas tudo bem, velho. A gente espera ele aqui. Ele tá na safe, a gente tá na safe. Então, tá tudo bem. Ainda falta 50 minutos pro gás chegar. Então, tá tudo de boa, beleza? Vamos lá. Ai, velho. Vamos lá que eu quero achar cara pra matar, pro vídeo não ficar chato. Quero matar mesmo. Vou dar uma camperadinha aqui, esperando o gás. Na verdade, eu não vou nem esperar o Gabriel. Vai deixar ele morrer mesmo. Tá bom. É nóis, Gabriel. Falou! Vambora, vambora. Nossa, ainda tem que editar esse vídeo, galera. Ainda tem que editar esse vídeo, cara. Tá bom. 9 minutos de vídeo já. Daqui a pouco a gente vai dar aquele corte maroto. E, pessoal, vou fazer um novo método aqui dos vídeos, né? Que é o seguinte. Às vezes eu fico andando aí por mais de 7 minutos, 5 minutos e não acho... Às vezes eu ando por uns 3, 5 minutos, mais ou menos. E simplesmente não acho cara. E eu só fico andando pelo mapa, né? E, velho, eu... E, tipo, isso é... Tempo a mais pro vídeo, sabe? Então, quando eu não achar cara... Quando eu ficar muito tempo sem achar cara... Eu vou cortar essa parte do vídeo. Porque senão fica muito chato. Eu só andando aí no mapa mesmo, mas... É... Eu espero... Não sei se vocês vão achar isso bom ou ruim. Comentem aí no vídeo agora se vocês acham isso bom ou ruim. De eu tá cortando aí a parte que eu não achar cara. Por exemplo, vamos supor que eu fiquei 3 minutos sem achar cara. Comentem aí se vocês querem que eu corte ou não essas partes. Mas nesse vídeo aqui eu acho que eu vou tá cortando. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E até editar vai demorar muito. E, velho, tem alguma coisa lendária ali. Oi, e aí, Gabriel? E aí? Galera, Gabriel voltou. Já tá presente já na nossa vida novamente. Tem alguma coisa lendária aqui, Gabriel. Vou ver que... Ah, uma moita, velho. Tinha que ser uma moita. Os caras não iam deixar uma escarno pra trás. Uma pesada. Uma cano duplo. Não, eles deixam uma moitinha mesmo. Que tá bom, né? Mas... Vambora, vambora que... Vamos ganhar, hein? Já matei 3. Tá de boa. Tô fumadeira já quase. Vou nem pegar mais material. Vamos lá, cara. Vamos lá. Só vamos, Gabriel. Só vamos. Velho, eu curti muito esse skin do ursinho aqui. Pessoal, eu vou dar um corte aqui. Quando eu achar cara, né? Quando eu achar alguém, eu volto aqui com vocês. Beleza? Bom, pessoal. Já voltei. Tem 8 caras vivos. Como eu falei pra vocês, a gente ficou muito tempo sem achar ninguém. A gente ficou mais de 3 minutos, 4 minutos só andando, só, velho. A gente não achou literalmente ninguém. Tem 8 vivos e, velho, não tá aparecendo mais ninguém pra gente matar. Eu ainda tô com 3 kills, né? O Gabriel ainda tá com as mesmas kills também. Eu achei uma rocket aí no meio do caminho. Uma rocket epic que eu achei no baú. Mas, velho, isso não importa muito. O que importa é a gente matar os caras. Meu dedão aqui tá tendo uma lesão gravitacional, mas beleza, né? Acho que eu tô jogando tanto que meu dedão tá ficando meio bugado. Mas eu vou dar uma parada aqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu dedão tá meio estourado. Vou falar pra vocês. Tem cara tretando, Gabriel. Tem cara tretando. Vamos pegar o portal, não. Vamos pra treta. Vamos pra treta. Vou destruir aqui o bagulho. Destruir o bagulho aqui. Destruir já. Destruir já. Os malucos vão cair. Ah, não tem ninguém. Que ótimo. Beleza, né? Vou pegar sniper aqui e tentar dar uma playzinha, né? De snip. Snip. Uma play de snip. Vamos lá. Olha o maluco aqui, velho. Nossa senhora. Bazuquei um. Matei. Boa, Gabriel. GG, velho. GGzão pra nós, eu acho, hein? Pessoal, lembrando que esse vídeo aqui, ele é antigo, tá, cara? Lembrando pra vocês que esse vídeo aqui, eu tô editando ele agora. Agora, eu tô editando ele agora, né? Terça-feira, dia... Não, tô editando esse vídeo aqui. Segunda-feira, dia 8 de outubro. É, dia 8 de outubro é hoje, eu baixo. É. Dia 8 de outubro, segunda-feira. Isso mesmo, pessoal. E esse vídeo aqui foi gravado lá pra... Velho, faz um tempinho que eu gravei esse vídeo. Como vocês viram aí, ainda tem SMG silenciada e aquela arma de tambor, né? Que ela foi pro cofre. Mas tudo bem, pessoal. O que importa é a arma de tambor ali do lado. Mas eu não vou pegar lá, não. Mas o que importa é que a gente tá aqui trazendo pra vocês esse desafio. Eu não trouxe esse desafio antes pro canal, né? Porque eu tava muito ocupado com meus estudos e tal. E eu não consegui postar vídeo. Espero que vocês entendam, né? E é a gente e mais uma dupla, hein, Gabriel? Vamos ganhar, velho. Vamos ganhar, não vamos vacilar, não. O vídeo fica bonito. Se a gente perder, não tem problema. Mas o desafio que ele fez é a gente ganhar sem shield. Como vocês viram, Gabriel... É, pessoal, Gabriel. Como vocês viram, pessoal, eu tô sem shield e o Gabriel também está sem shield. Porque a gente perdeu o shield, né? Eu tô com um de shield. Só pra... Só pra, né? Só pra deixar o vídeo legal, eu tô com um de shield. Mas tudo bem, né? Vamos pra safe, Gabriel. Vamos pra safe. Não troca com os caras aí, não. Porque se os caras te derrubarem de sniper, velho. Não troca de sniper, não. Se os caras te derrubarem de sniper, é GG pra eles. Na verdade, não tão GG assim. Porque eu tô aqui, né? Só na safe zone, só. Tô esperando os caras virem. Mas, nossa, tem uma máquina de venda aqui. Eita, prela. Isso aí, jogo. Continua assim. Que tu vai longe. Continua bugando assim que tu vai longe, Fortnite. Vamos lá, pessoal. Vamos ganhar essa aqui. Representar. Eu tô com um de shield, mas isso não importa muito, né, pessoal? O desafio aí é você... É a gente jogar sem shield. Eu tô com um de shield. Isso não faz muita diferença, tá? Um de shield nem faz diferença. Você toma... Nem um tiro você já perde todo o shield. Se o cara jogar granadinha de fedor em você, já perde o shield. A ser só parte de vida, né? Mas, vamos lá. Se esse cara der a cara, ele tá morto, Gabriel. Se esse cara der a cara, ele tá morto. Cadê ele? Dá a cara aí, marginal. Dá a cara aí, fi. Ah, eu não quis dar a cara, cara. Que triste. Ele não quer dar a cara. Eu vou bazucair ele. Ai, 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 ai. Se eu tomasse, eu morria, velho. Ai, mano. Chorei demais. O tiro passou muito, muito, muito do meu lado, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Passou muito do meu lado. Pô. Ai. Errei. Ele deu a cara. Sabe quando o cara, ele dá a cara, tipo... Dá a cara só pra... Só pra se gastar a bala mesmo? Então. Ele fez isso. Eu não vou ficar meio, muito miradão de bazuca, não. Porque se eu tomar um tiro de pesada no corpo, eu já morro, né? Porque a gente tá sem shield. Eu vou bazucair. Vou bazucair. Vou bazucair ele. Vou bazucair ele. Eita. O cara... Eita. Ô, Gabriel, tomou 110. Ruxa, ruxa, ruxa. Tomou 110 no shield. Pode ruxar, pode ruxar. Só ruxar que ele ganha. Na hora que ele aparecer, eu atiro. Eita, preula. Morreu. Boa, Gabriel. Boa. Ele ia vir pro meu lado, só que ele decidiu ir pro outro. Ele é meio lele. Ganhamos. Que coisa... Mano. Ah, não, velho. O cara se perdeu na tempestade. É muito noob, mano. Meu Deus. E bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se inscreveram no canal para mais vídeos assim, né? Meta 30 likes pra esse vídeo. Então é isso. Por hoje é só. Falou. E fui!